Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. A justiça determinou que o atendimento no Hospital Júlio Miller seja normalizado. A multa em caso de descumprimento é de 300 mil reais por dia para o governo federal. O regresso às atividades hospitalares trouxe diversas dúvidas ao corpo médico, técnico e de apoio. Principalmente as que se referem ao regime de plantões e ao devido pagamento a cada categoria funcional. O que o governo tem que entender é que um hospital não funciona somente com quem atende diretamente ao paciente. Todos atendem ao paciente, alguns 12 horas ininterruptas, outros meia hora. Mas o paciente, o servidor do hospital, ele está em constante atendimento ao paciente. Nesse sentido, todos esses profissionais têm o direito de receber essa situação. O Hospital Universitário Júlio Miller volta a funcionar da forma costumeira por força de uma decisão judicial em caráter liminar proferida pela segunda vara da Justiça Federal, que acolheu a ação interposta pelo Ministério Público Federal visando garantir a continuidade dos serviços à população carente e referenciada pelo Sistema Único de Saúde. Acreditamos que de hoje para amanhã, alguns setores a gente já pode partir para a normalização. São cirurgia, ginecologia, pediatria, o ambulatório está funcionando normalmente. Agora, o pronto atendimento adulto e pediátrico, talvez, e os leitos de UTI, talvez apenas amanhã à tarde teremos uma posição sobre eles. Obrigado.